Bom dia com alegria! Leia em sua Bíblia, Deuteronômio 8, versículos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram destas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Os bens materiais não são resultado apenas de dedicação e esforço pessoal. Sem as dádivas de Deus, nada poderemos fazer. Portanto, tudo o que temos provém de Deus e pertence a Ele. Tenham todos um bom dia e fiquem todos com Deus!